De acordo com as contas monetárias, o agregado monetário M2 registrou um aumento mensal de 1% em abril de 2018. Nos depósitos a prazo, houve uma subida de 3% em moeda nacional e 12% em moeda externa. Segundo uma nota enviada pelo executivo aos investidores, o governo pretende obter mais um empréstimo, junto da China, de 15,5 mil milhões de dólares, a fim de financiar projetos nos setores da energia e infraestruturas. A unidade de gestão de dívida do Ministério das Finanças emitiu, através do BNA, bilhetes do Tesouro, no valor de 2,1 mil milhões de quanzas. As emissões foram feitas em maturidades de 182 e 364 dias, com peso de 73% e 27%, respectivamente. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação, situando-se nos 237,34 para o dólar e nos 274,993 para o euro. O preço do petróleo terminou a sessão em queda, depois das autoridades da Arábia Saudita e da Rússia terem dito que a organização dos países exportadores de petróleo poderá reforçar o volume da oferta por forma a compensar pedras registradas por alguns Estados-membros do cartel, como a Venezuela e o Irão. O brand negociado em Londres encerrou a sessão a valorizar 0,12% para 75,39 dólares por barril. A Argentina aumentou de 8% para 15% o imposto sobre a exportação de biocombustíveis a partir de julho, no contexto de uma redução do déficit fiscal, sugerido pelo Fundo Monetário Internacional para receber auxílio financeiro do organismo. O Azerbaijão celebrou a criação de um novo mapa energético, considerado uma peça-chave, de ambiciosa rede de transporte de gás que alimentará a Europa e pretende limitar a dependência do gás russo no continente. O chamado Sword and Gas Corridor é um conjunto de três gasodutos precedentes de campos do Azerbaijão. As bolsas norte-americanas terminaram em queda, impulsionadas pela incerteza de panorama político italiano. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto